E aí pessoal, beleza? Beleza, quem tá falando aqui é o Paulinho fazendo aqui mais um vídeo E bom o seguinte, hoje galera, eu tô aqui com mais um episódio da nossa série Piratas, entendeu? Então, se você já gosta, já bora deixar muito likezão e se inscreva no canal caso você seja novo Lembrando que a gente tem dois vídeos por dia, meu parceiro Então vai aí e se inscreve que eu te garanto que você vai gostar dos dois vídeozão, entendeu? Aliás, olha, vai sair hoje ainda um survival points, meu parceiro Então assista depois que você assistiu esse vídeozão aqui chique de maravilhoso, entendeu? Mas é o seguinte, Estãozinho, hoje estamos aqui porque eu quero capturar um tubarão Eu não sei se vai ser possível, entendeu? Mas a gente vai tentar... Como é que é capturar o quê? Um tubarão, tubarãozão Boa sorte, boa sorte, viu? Quero ser isca de novo não, daquele shark boy lá não Não, garoto, garoto tubarão Mas é o seguinte, Estãozinho, antes de qualquer coisa, meu parceiro Eu tenho que pedir desculpa aqui pra galera, pros inscritos Porque, meio que é o seguinte, no último episódio eu, mais uma vez, esqueci de colocar o desenhinho Então, me perdoa, beleza? Eu acho, se eu não me engano, foi até do Carlos, eu acho que foi o desenho Não foi, Estãozinho? Ou não? Eu não lembro Eu não lembro, de verdade Eu acho que foi o... Eu não lembro Não lembro Eu não lembro, tudo bem Mas, ó, eu vou colocar hoje, entendeu? Aliás, hoje a gente tem mais um desenho que é da escrita, que é a Kira Então, Kira, seja bem-vindo aqui ao cantinho dos inscritos, minha parceira Então, muito obrigado E, no caso, ela aqui agora é também uma tripulante aqui do nosso navio pirata bolado, entendeu? Estãozinho, antes da gente fazer a nossa música maneira aí dos piratas Eu tenho que mostrar aqui, porque senão eu vou esquecer, entendeu? Então, deixa eu tirar o shieldzão aqui bolado E vamos lá, galera, ó, primeiro eu vou mostrar a da escrita de hoje, que é da Kira, beleza? Então, 3, 2, 1 e... Pô! Mano, se liga Que louco que ficou Ele fez eu, bonitinho, assim, meio que kawaizinho, eu acho Sei lá, meio redondinho Eu achei muito bonitinho E muito obrigado, entendeu? Ficou gordo Não, não fique gordo, idiota Você nem tá vendo Pode ser, trouxa Ah, o creme gigante, então é isso Mas é o seguinte, galera Agora tá passando o do último vídeo que eu esqueci Então, meu perdoas, mas tá aí Tá muito maneiro, entendeu? Ele fez eu aí todo bolado, assim, bonitão Assim, de pirata Bonitão E o Stan não tá Muito obrigado, beleza? Então, muito chique Muito, muito obrigado mesmo, entendeu? Estãozinho, agora É a parte mais importante do vídeo Sempre que eu vou colocar uma regra desse navio Falei Que regra? Toda vez que eu tiver um triplante novo, tem que fazer a musiquinha O que tu acha? Então, meu filho, então sempre vai ter musiquinha Relaxa Sempre vai ter Então, vai, vai Oh, oh Eu vou pesquisar novas músicas do Pirato Cari pra nós cantar, hein? Tanto coisa Tudo bem, tudo bem No próximo episódio vai ser uma musiquinha nova, galera Mas o teu é o sininho, lembra, besta? Sai fora Ah, é verdade Vai, 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 vai O cara quer roubar meu batuque aqui, meu parceiro? Quer dar... Como que eu posso dizer assim? O comecinho aí? O Dudu... Vou dar musiquinha A alzonra, assim, no caso De começar Uhul! Deixa o like! Não, não, legal, legal Só te falar, ô Estãozinho Que, tipo assim, a galera pede pra caramba pra mim fazer essas musiquinhas Eles gostam Da hora, da hora, da hora Ó, Estãozinho, então, vamos lá, meu parceiro Você acha que você tá preparado pra capturar um tubarão? Não Ó, tipo assim, em off Meio que eu peguei E fiquei pescando até Minha doabilidade aqui da minha varinha Tá de dois E eu peguei, quer dizer, seis salmão E peguei, é... Quatro peixes Pra falar a verdade, eu até peguei mais peixes Só que eu fiz aqui pra comer Porque a situação tá crítica aqui de comida Entendeu? Então deixa eu só gastar aqui, ó A gente tem sal Oi? A gente tem sal pelo resto da vida Por quê? Salmão Salmão Oh, Estãozinho Caraca, velho Meu Deus do céu, velho Eu vou dar um soco no Estão, velho Que piada ruim Ruim das pernas, Estãozinho Ruim, 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 ruim Vamos ver quem vai ser o pescador Que vai pegar primeiro Mato Uh, eu tô vindo ali, ó Não Fortaleza, meu peixe, seu planta Estãozinho, você tem que entender o seguinte, meu parceiro Se você ser um pirata aqui, ó De primeira Você tem que se tornar também antes um pescador bolado Ó É meu, é meu Vai que embora Nossa, Estão, agora eu tô te dando Não Estão, aqui tá cheio de tubarão, velho Olha que pilanta Será que é o tubarão? Ó, vem aqui, ó Ai, ai Beleza, agora nós dois tá ferrado Ó, tem um tubarão ali na frente, meu parceiro Ó, se liga, se liga Ih, peguei antes Puxei antes sem querer Tá, vamos vindo assim, ó Tá chovendo Daqui a pouco acaba Eu acho que não vai dar pra me pegar o outro peixe Peguei Caraca, meu Deus do céu, eu puxei o bichão Top, meu parceiro Top, top Ô, Estãozinho Antes da gente pegar o nosso tubarão Eu quero achar o nosso O nosso coisa, velho O Arnaldo, velho O Arnaldinho, seu vazado Ah, o Arnaldo Arnaldo nada É Arnaldo Arnaldo, desculpa Ó, eu vi Hum, tem outra sereia pra ali, hein, Estão Que eu tô vendo a musiquinha dela ali, ó Tem outra Estão Meu Deus do céu Olha pra trás Tem Um cocodilo boladão ali, Estão Caraca Eita, será que ele comeu o Arnaldo, Estão? Caraca, velho Caraca, velho Olha Boladão, bichão Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte, meu parceiro Caraca, Estãozinho Mano, tá igual aquelas paradas de Olha, olha, olha Blade 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 É, eu É, eu acho que ele quase te pegou você na porrada aí, hein, Estãozinho Quase te abocanhou aí, meu parceiro Calma aí, deixa eu fazer isso aqui, ó Boa sorte, Estão Não Estão Sai Ah, meu Deus Não, meu barco Estãozinho Foi de vez, meu truta Estãozinho, a gente tem que dar um jeito de eliminar esse crocodilo gigante aqui, meu parceiro Porque você já viu aqueles filmes de pirata lá, ó Ai, meu Deus Você bugou, meu barco Aqueles filmes de pirata lá O crocodilo, ele é o arco rival do 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 pirata, meu parceiro Meu Deus do céu Calma aí, não Calma aí, calma aí Eu acho que o Estãozinho vou assim de leve, né, galera Mas tudo bem Ó, eu quero ver se esse crocodilo, ele meio que se alimentou meio do... do Arnaldo, véi Arnaldo, sei lá, eu nem lembro do nome do bichinho Será que ele pegou o Arnaldo? Ah, o Estão voltou, legal Legal, o Estãozinho Mano, eu não sei Olha o Paulinho Era pra estar aqui, ó Cadê o crocodilo? Vamos eliminar ele? Não, vamos eliminar ele, filho É o nosso arco rival aqui, meu parceiro Ó, tem... Mano, já mudamos o nosso foco do vídeo aqui Nem vai ser mais capturar um crocodilo... um tubarão Vai ser a gente lutar contra um crocodilo gigante, meu parceiro Ai, seu tubarão mordendo eu Corre Corre, Berg, corre Ó, mas... Corre, Berg Mas eu achei aqui, ó Eu achei o Pituxo aqui, ó Eu esqueci o nome dele de novo Arnaldo Top Pituxo Pituxo é o nome de cachorro, Paulinho Ó, isso aqui é o nosso cachorrinho De água Ah, Pituxo Ó, meu Deus, ele foi embora de novo Ô, mas... Estão, você tem noção que tem um crocodilo gigante aqui E ele tá... Tá arriscando, mano Não, não, vamos pegar esse crocodilo então, Estãozinho Vamos lá Piratas à luta Oi, Estão, você fica bugando meu barco aqui, meu Deus do céu Sabe o que é o Pituxo, não? Eu que sou barbeiro, né? Eu que tô na frente Agora eu tô atrás, né? Tem que respeitar o sinal de três, Paulinho Você não tá respeitando Tem que respeitar Ih, rapaz Deu fuga? Estão Ele não pode fugir, mano A gente tem que dar um jeito de achar esse pilantra Calma aí, calma aí Então, né? Não é que você... Mar... Mar... Martesmo Tá, olha pra esse lado aí que eu vou olhar pra cá, ó Às vezes ele vem pra esse ladinho aqui, ó Meu Deus, eu tô me arriscando aqui contra um crocodilo bolado, velho Meu amigo É um crocodilo, né? É um crocodilo gigantesco aqui, meu irmão Ó, pra cá ele não veio Será que ele deu a volta? Eu realmente não sei Vê se você acha isso Ah, Paulinho Ai, fui pego Fui pego Pera uma... Ai Eu não sei não onde que ela tá Ah, achei Calma Calma, calma Então tem como você me ajudar aqui, mano? Eu só fui pego por uma pilantra aqui da bichinha que eu esqueci o nome dela Peraí, tô indo, tô indo, tô indo, peraí Vou ter que quebrar isso aqui pra tentar arregaçar ela na porrada Ah, mano, esse bicho aqui é horrível de lutar contra ele, mano Na moral Vai Olha ela Ih, rapaz, isso aqui é ela ou não? Calma aí, galera Agora eu tô... Tem isso Ah, tem umas fantasmas O que que é isso? É sereia Ah, é sereia, vai Que... Caramba, velho Onde que tá essa filha da mãe? Se ela me puxasse, pelo menos Se eu pelo menos fosse puxado por ela Estã Hum Mano, eu vou te dar TP, velho Eu vou te dar TP porque eu não sei Nossa, galera Realmente bugou, mano Olha que chato Que ela lutando contra ela Chatão, como você viu? Mano Onde que ela tá, velho? É aquela musiquinha que eu encontrei Mildo do céu, mano Ai, o cocodino aí Eita Esse aqui é o fiote dele Mata ele Esse aqui é o menor Calma Esse é o fiote Nossa, ele... Sai, planta Peraí que eu escutei um barulho alto aqui Eu escutei um barulho altosso Gigantesco, meu parceiro Ó Nossa, Stan Tá cheio de filhote aqui, mano Será que... É isso Ele tá tentando defender, Stan Aquele gigantão Tá, tem um pacu aqui Tá, beleza Mano, o barulho ninguém faz Ataca os crocodilos Vai, vai, vai Eu acho que é melhor a gente derrotar a mãe, né? Porque aí ela não vai conseguir Ter mais sininho Nossa, que susto, velho Peixão que quase me deu um jab aqui, Stan Meu amigo Tá sendo acateado pelo peixinho, né? Não, não, eu juro Eu pensei que era o bichão aqui O gigantesco Tá, deixa eu pegar uma carolinha com você E vai, Stan No meio do oceano mesmo, assim, ó O que? A gente fizesse uns... Uma... Peraí, pega outro filhote Ai, achei o gigantão, Stan Achei, achei Cadê ele? Cadê ele? Tá ali, ó Tá ali Mano, será que é o paizão bolado? Ou a mãezona bolada Eita, tem um creeper atrás de você, Stan Corre Ó, esse aqui já tá maior Esse aqui já tá crescendo Cuidado, Stan Um creeper, porra Regaçou aqui Tem um esqueletinho aí, Stan Vem comigo, meu parceiro Que agora é a hora Mano, eu não sei se você sabe, Stan Mas o crocodilo É o animal recentemente Que tem a mordida mais forte Meio que do mundo, meu parceiro Então, não é qualquer coisa, não E eu tinha visto... Ele tá aqui embaixo, Stan Tá vendo? Ele tá ali Olha aí, olha aí Nossa senhora Ao infinito E a lei E a lei Ai Nossa, dá muito dano Dá muito dano Dá muito dano Calma, calma Ai, está... Ai Porra aí, volta pra cá, Bolinho Não corre de mim, não Estão, pega o barco Pega o barco Pera, eu tô chegando Pera, pera O barco já tá indo Meu Deus, meu Deus Meu Deus, Stan Eu vou morrer Ai, estão aí logo Estão indo, calma Eu tô tancando aqui Nossa, meu Deus do céu Ele tá me combando aqui Coloca o seu crânio Ele não vai conseguir te engolir Pera Estão chegando Calma, calma, calma Estão, eu tô com meio coração, velho Bolinho Eu tô defendendo Estão, eu tô com meio coração Bate nele Chega e bate nele Chega e bate nele, vai Pra ele mudar o foco Pera aí, que ele tá um pouco lagado Eu acho que ele não mudou o foco, não, Bolinho Aí, eu tô achando que eu sei que tá lagado, velho Mano, ele tá me arregaçando Jogando pra longe, velho Olha como que eu bicho o lado Pior que eu só soltar a parada aqui, mano Vai, vai, vai Vem, vem pra mim, vem pra mim É, ele arregaçou O meu escudo O bichão É bolado, velho Ah, Estãozinho Tô voltando, meu parceiro Bora lá Porque o negócio é difícil Ele arregaçou, Estão Ele é tão forte Que ele acabou Com o meu... Como que chama? Com o meu escudo, velho Então, o bichão É bolado, velho Só toma cuidado aí, Estãozinho Eu tô tentando chegar na sua direção Eu só sei que ele só ia me combando, velho Me jogando pra longe Ele é muito, muito forte Mano, ele é muito brapo, velho Mano, ele é tipo, sei lá Será que ele é considerado Um dos reis dos bares? Imagina um crocodilo gigante desse lutando contra o Megalodon Que bolado O negócio ia ser Tá, eu tô vendo raia Hum... Cadê? Eu tô no meio do céu, meu Eu caí, Paulinho Eu caí, não Você caiu do... do... do quê? Do barco ou do... Todo mundo Tá, tenta voltar então Que eu tô tentando chegar aqui, velho O ruim É que eu não sei... Ele se camufla Eu tô vendo que tem uma parada aqui de sereia, velho Será que tem sereia aqui? Ah, não sei A gente tava aqui, perto? Não, a sereia eu já eliminei tudo Eu eliminei essas pilantras aí, velho Tá, eu tô te vendo Ah, eu tô te vendo, Estão Tô te vendo, tô te vendo Você nasce... é... Voltando pro mundo ali, bugado Tá, tranquilo Uh, o crocodilo tá dentro do céu Meu Deus do céu Ferrou, ferrou Nossa, a gente achou um bioma diferente Sobe, 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 sobe Rápido, rápido Boa, 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 boa É... Eu consigo bater? Eu consigo bater Mas eu não consigo enxergar Tá, mano, você tá... Caraca, ele me tirou do negócio Defende, Estão Defende, defende Tô defendendo os que eu posso Mano Ah, é muito... Ele tá me combando Eu tô com um arco aqui boladão, velho Que eu peguei Tenta bater nele, vai Mano Que bicho mais OP, velho Até agora foi o monstro mais OP que a gente lutou, Estão Eu acho que ele é mais OP do que a sereia, velho Deixa eu pegar assim É, eu acho que ele é bem mais... Tá, eu tive uma ideia, Estão Na água a gente não vai peitar ele, Estãozinho Então eu acho que o jeito é... Será que eu consigo chegar nesse bioma aqui E ele vem jogar pra essa ilha diferente E... Boa, você chegou no seu tipo Nossa, é mesmo que eu vou fazer TV, né? Boa, Estãozinho É, você é uma mula, né? Ah, você também Naquela hora que eu pedi te dar ajuda Ah, ele vem É, mas... Estão... Pera Pera, 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 pera Ai! Sai! Cori, corre, corre Tá, cheguei, cheguei na água Cheguei na parada aqui, ó Feito agora, filha da mãe Na água você tem vantagem aqui Aquele tem vantagem também Aquele também tem Calma Nossa, Estãozinho tá bugando a voz dele Nossa, porque é muito lagado, galera Calma Mano, quanto de vida que esse bicho tem, véi? Nossa, ele é mó pernudo ali Tomando a perna dele Ai, que tamanho Ai, nossa Ele não morre não, ó Tô batendo ele Nossa! Matamos! Matamos! Uh! Foi de beijo aqui, meu parceiro Agora a gente tem carne de crocodilo bolada Gigantesca, véi Caraca, Estão Que negócio mais difícil, mano Caraca Mildo do céu, velho Eu não achei que ia ser... Vamos, eu tenho um cavalo marinho ali Eu quero esse machão Pera aí Vamos cavalo marinho Ali que machão Deixa eu ver Aqui, ó Está aqui embaixo Estou falando sério Eu vi um cavalo marinho Sério? Eu também quero Calma aí E ele é aqui embaixo? Onde tem que ter? Ah, ele é aqui, né? Cavalo marinho não, sua mula Esse aqui é um hipocampus Vamos deixar pra pegar No próximo episódio Se a galera quiser, entendeu? Estãozinho É o seguinte Esse até agora Foi o... Tipo, o animal Barra monstro Mais forte Que a gente já lutou, véi Ó, a gente lutou com o quê? A gente lutou com aquela naga Que voa Da braga Aquela naga A gente nem chegou a derrotar, né? Não, mas tipo a gente Não, a gente tem parado a dano Que eu quis dizer, entendeu? A dano Eu acho que ao invés de chegar Feita É o dragão Que a gente enfrentou Sim, o dragão É, a serenha também foi de boa Tem piastas, né? Meu Deus do céu Mas tem que ter vários Botanos aqui, né? Será que eu Ainda vi um botão? Não sei É ruim de ver Vai calmo de ar É, realmente Bom, aqui deve ter Alguma parada diferente Estão, porque Sei lá, mas já tem Os piratas diferentes Alô, rapaz Bom Tem um botão de peixe Vamos ver se a gente Consegue pegar um aqui Calma Faz isso Faz isso Ó, o que eu vi Estãozinho É que tipo assim Aquele crocodilo Era muito gigante Muito gigante Muito forte O que a gente pode É ver se a gente Consegue achar Mais dos filhotes Deles Porque tipo Eu consegui pegar Essa reptil Sei lá das quantas Aqui ó Tá vendo? Que isso aqui Pelo que eu tava vendo Que se eu apertar O Ó Eu consigo fazer Uma armadura também De reptil E deve ser tipo Imagina Piratas com armaduras De crocodilo Que louco Que a gente ia ficar Meu Deus Nossa E você ia repetir O tempo todo Aí ia ser legal Como assim? Repetiu Mano Eu tô com um arco aqui Que eu peguei Bolado Ele é Power 4 Aqui Ele tá com pouca Durabilidade Mas Eu consigo arrumar Isso aqui Meu parceiro Então Pelo amor Pelo Leôncio Aqui ó Duvida Você dá um tapa nele Cuidado Fica maltratando Os animais Ué Você mandou Eu falo Duvido É que eu pensei Que ele ia te dar Uma bicudona Te dar uma dentada Coitado Olha O ruim Que nem essa batalha Meio que a gente Perdeu alguns barquinhos Né velho A gente perdeu Alguns barquinhos Três É Três barquinhos E a gente vai ter que fazer Outro Mais em breve Entendeu Mas é o seguinte Galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostaram Deixa muito like E se inscreva No canal Hoje a gente conseguiu E ganhou Saiu vitorioso Aqui ó Lutando contra o cocodilo Gigante Qual será que vai ser A nossa próxima aventura De pirata Eu não sei Eu não sei realmente Mas se você gostou Meu parceiro Deixa o likezão E se inscreve no canal Beleza gente Então é isso Um forte abraço E é nóis Falou Tchau Tchau